Vocês pediram né, a partir de agora vai começar o boile de verdade Vamos sacudir, vamos balançar, vamos chacoalhar Rompando, 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 rompando Pois se prepara, essa é a hora, chegou o grande dia Se prepara, essa é a hora, chegou o grande dia Vai começar a festa de putaria Vai começar a festa de putaria Levanta a mão, tente essa energia Levanta a mão, tente essa energia O que hoje eu vou, é voar até bem dia O que hoje eu vou, é voar até bem dia O que hoje eu vou, é voar até bem dia Tudo senta liberado, a putaria começou Tudo senta liberado, a putaria começou Amigo DJ, olha o caô Amigo DJ, olha o caô Sabe a Virgínia, ela engravidou 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 Vai dar pololo, vai dar pololo Vai dar, vai dar, pololo Vai dar, pololo Vai dar, vai dar, pololo Vai dar, pololo Vai dar, pololo Vai dar, pololo Vamos acudir Vamos balançar Vamos sacolhar Rompando, rompando Opa! Opa! Opa!